Salve, salve galera! Beleza? Aqui que eu falo o Ressioli. E dessa vez, vou dar duas notícias pra vocês nesse vídeo. Deixe um joinha pra ajudar no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho pra não perder as notificações. A primeira notícia galera é a seguinte, é que... Anteriormente galera, a Epic Games falou que ia postar jogos grátis pra sempre, até o final de 2019. Mas galera, agora recentemente, a Epic Games galera, ela intupecou oficialmente dizendo que isso vai continuar. Ela vai ainda dar jogos grátis pra todo mundo, pra sempre. Igual tá sendo anteriormente. E os jogos de graça galera, da vez, tá o... os dois... Os dois jogos bem da hora galera. O Darksiders 1 e 2, e o Steep. Esses três jogos galera, está na vez agora. E... Desses três jogos em diante, vai dar vários jogos de graça galera, igual tá dando antes. Fechou? Isso foi... Foi falado oficialmente pela Epic Games. Porque galera, os usuários estão gostando bastante pra essa iniciativa que a Epic Games está fazendo, dando-se jogos grátis toda semana. E um monte de usuários estão gostando. Eu mesmo, eu gosto, estou gostando, porque... que já é uma coisa bem espetacular isso. Fechou? Porque... Tem pessoas galera, que não tem condições de comprar um jogo. Mesmo sendo no PC, mas tá valendo. Porque é uma iniciativa bem elaborada isso que a Epic está fazendo. Nesse caso galera, ela vai dar jogos de graça direto. Direto, sem parar. É por tempo indeterminado. Fechou? E vamos ajudar também, né? Se tiver jogos bons, vamos pegar. Mesmo jogos bons como o Indies, o que importa. Mas o importante é que os jogos dela estão ajudando várias pessoas. Inclusive eu. Fechou? Estamos juntos. A outra notícia galera, está relacionada ao jogo do NBA 2K18. É que... Esse game galera, estão... estão fechando o servidor galera, online desse game. Do NBA 2K18. Porque é um game muito antigo. E já está na hora de... E liberar os servidores para outros tipos de jogos. Isso que eu estou falando... Isso que eu estou falando agora galera, nesse vídeo. Está relacionado a 2K. Que é a empresa que fez o NBA, o WWE, e o... o NFL, entre outros jogos. A 2K. E ela fechou o servidor desse game. Online. Do NBA 2K18. Então galera, o NBA não vai... não tem como mais jogar online. Isso já foi validado... faz uns dias atrás. E fechou o servidor desse game. Fechou? E... E no caso do online, desse game não funciona mais. Fechou? Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Joinha para ajudar. Compartilhe com seus amigos. Peça perdão... Peça perdão... Pela... Muito tempo de ausência de vídeos. E dá para vocês verem... Aqui está... Aqui em casa, está vendo? Está tudo bagunçado. E até... terminar... Acabar essa bagunça... Vai ficar... Um pouco sem vídeo no canal. Até terminar... Arrumar essa bagunça aqui nessa casa. Fechou? Fique... Fique preocupado aí galera. Não fique preocupado. Vai ter vídeo no canal. Normal. Mas primeiro eu tenho que dar um jeito nessa bagunça aqui. Até o meu PC galera. O meu PC principal está desmontado. Por causa da... Da bagunça aqui em casa. Beleza? Mas... Vai voltar ao normal. Só a partir da semana que vem daí. Passando nessa que vai entrar agora. Na outra. Beleza? E até lá. Vou falar as novidades novas no canal. Que eu falei no vídeo anterior. E vou falar também. As novidades novas do canal. Para 2020. Beleza? Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.